Olá aluno, bom, esse vídeo ele tem o propósito de te ajudar na elaboração da tarefa 1 da disciplina de linguagem de programação 2 no curso de licenciatura informática. Antes da gente entrar propriamente nos passos da tarefa 1 que são solicitados na sala virtual, nós vamos dar uma relembrada rápida em relação aos dois principais conceitos que são cobrados na prática dentro dessa tarefa 1. Os conceitos são os conceitos de herança e o conceito de encapsulamento que foram vistos em matérias anteriores. Então, o conceito de herança. A definição dada na apostila para o conceito de herança é que é um conjunto de características que uma classe possui, mas que foram passadas por outra classe. Então, nesse exemplo, nesse diagrama, esse é um diagrama OML que vai ser visto com mais detalhes em disciplinas posteriores, mas é um diagrama que vai facilitar nosso entendimento. Eu tenho aqui uma classe, que é a classe veículo, e ela tem dois atributos, ano do tipo int e marca do tipo string. E outras duas classes aqui embaixo, carro e moto. Carro tem o atributo número de portas, no tipo int, moto moto, tem o atributo cilindradas do tipo int. Só que esse desenho significa que essas duas classes, tanto carro quanto moto, estão herdando da classe veículo. Então, nesse contexto aqui, veículo é a minha superclasse, ou seja, a minha classe genérica, que fornece atributos para as minhas classes específicas, carro e moto. Isso significa dizer que carro tem o atributo específico número portas, mas também possui ano e marca que foram herdados de veículo, assim como moto também, que tem o atributo específico cilindradas, mas também possui o atributo ano e marca que foram herdados de veículo. Em Java, ficaria assim, public class, as classes, né? Então, vamos começar com a classe veículo. Public class veículo, int ano, string marca. São os dois atributos que foram determinados na classe veículo. E public class carro com o atributo int número portas. Mas o que significa, o que indica para o compilador que carro herda de veículo é essa palavra reservada aqui, extends. Então, a classe carro, ela herda os atributos de veículo por meio da palavra reservada extends. Assim como moto também. Moto herda de veículo todos os atributos que foram definidos em veículo. Um exemplo de utilização, então, desse conceito de herança seria dado nessa outra classe, uma classe main, uma classe que ia executar o nosso código. Então, eu tenho aqui, gol é uma variável, só que é uma variável do tipo carro. Então, gol é o meu objeto. O meu objeto, ele vai ser instanciado através do operador new. E ele vai ser um objeto do tipo carro. Então, o que eu fiz nessa linha aqui foi simplesmente declarar. Eu declarei uma variável, o nome dela é gol. Gol é um objeto do tipo carro e foi alocado um espaço na memória para que gol pudesse existir. Então, como gol já é uma variável alocada na memória do computador, eu posso manipular essa variável. Posso mexer com o objeto gol. E aí, o que eu fiz aqui foi justamente isso. Gol.ano. Então, eu acessei o atributo ano do meu objeto gol. E eu consegui fazer isso porque, apesar de ano não ser um atributo de carro, ano é um atributo de veículo. E como carro herda de veículo, eu tenho acesso também ao atributo ano. E acessei o atributo número portas, porque, obviamente, esse atributo é um atributo específico da classe carro. Então, eu inseri o valor de 2013 como sendo o ano do meu objeto gol e o valor 4 como sendo o número de portas do meu objeto gol. Em relação ao próximo conceito, o conceito de encapsulamento, na apostila nós definimos o conceito de encapsulamento como sendo técnica utilizada para restringir o acesso a atributos, métodos ou até a própria classe. Na apostila, nós aprendemos que existem diferentes tipos de modificadores de visibilidade para atributos e métodos em Java. No capítulo sobre encapsulamento foram citados alguns, como, por exemplo, public, private, protected. Esses foram exemplos de modificadores de visibilidade citados na apostila. Acontece que é importante mencionar que quando nós não declaramos um atributo sem especificar, quando nós declaramos um atributo sem especificar um modificador de visibilidade, a visibilidade dele é public. Ou seja, esse atributo vai poder ser acessado diretamente por outras classes. Então, se o int portas, se esse int portas, int número de portas, se ele estivesse, como no slide anterior, ou seja, sem esse modificador de visibilidade aqui, private, eu não ia ter nenhum tipo de problema ao fazer essa execução da linha de código aqui, go.número portas. Mas aqui, nesse caso, deu um erro ao acessar esse atributo diretamente. Esse recurso de colocar private, de modificar a visibilidade de um determinado atributo, é um recurso das linguagens de paradigma orientada a objetos. No caso, Java é uma linguagem desse tipo. E esse recurso, ele serve para garantir que apenas valores dentro de uma determinada regra de negócio, possam ser atribuídos para os objetos. Nesse caso específico, nesse caso específico aqui, do nosso exemplo, em Java, o sentido de prover a alteração de atributos privados vai se dar por meio de métodos de acesso. Esses métodos de acesso em Java, eles são conhecidos como get set. Então, vamos dar uma olhadinha no próximo slide para a gente tentar compreender o porquê que aconteceu isso. Então, eu não posso acessar diretamente o atributo número portas, porque ele é private. Por isso, vai dar erro. Mas como que eu vou fazer isso? Então, está aqui no próximo slide. Então, bom, aqui nós percebemos algumas alterações em relação à classe carro. Ela continua herdando de veículo. Isso daqui não mudou. Tem o extends veículo aqui. Agora, algumas coisas mudaram. O que mudou? A adição de dois novos métodos. Eu tenho o método get número portas e o método set número portas. São os famosos métodos get set de Java. Então, em Java, nós percebemos, nós vamos permitir que outras classes acessem os atributos privados através desses métodos get e set. Então, aqui, o método get número portas, ele serve para permitir que outra classe pegue, obtenha o valor do número de portas da minha classe. E o método set número portas, ele serve para permitir que outra classe insira ou set, ou determine algum valor para o atributo número de portas. Aqui embaixo, aqui na classe main, nós temos um exemplo da utilização do método set. Então, eu tenho a classe main e agora essa linha foi substituída em relação ao slide anterior. Então, eu não estou acessando diretamente o atributo número portas. do meu objeto go. Eu estou acessando através do método set número portas. Então, eu estou inserindo o valor 4 como sendo o valor do número de portas do meu objeto go, que é da classe carro, mas não diretamente, e sim através desse método de acesso set, que foi o método de acesso criado para alteração dos valores do número portas. Então, bom, tendo visto esses dois conceitos principais, herança e encapsulamento, nós estamos prontos para poder desenvolver e elaborar a tarefa 1 que foi proposta na sala virtual. Então, o objetivo dessa tarefa, vamos ler aqui, o objetivo dessa tarefa é que você crie classe para representar um determinado tema proposto. Depois de escolhido um dos temas disponíveis no recurso de escolha, você vai fazer o passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir no recurso de escolha e escolher um dos temas propostos. Existem vários temas lá. E eu, como eu vou fazer uma elaboração de exemplo da tarefa 1, eu vou escolher um tema que não foi disponibilizado como tema dentro do recurso de escolha. Então, o passo a passo é criar uma classe para representar o tema escolhido, depois criar uma superclasse para poder herdar, para a nossa classe poder herdar. Criar dois atributos genéricos na superclasse, criar dois atributos específicos na classe do tema escolhido e criar os métodos set e get para encapsular os atributos. Então, vamos ir fazendo esse passo a passo junto com vocês. Então, para poder fazer, para poder elaborar essa tarefa, você vai ter que utilizar o NetBeans. Então, eu estou com o meu NetBeans aberto aqui e você vai ter que ter instalado o NetBeans na sua máquina. E agora a gente vai no passo a passo da tarefa. Então, o passo a passo da tarefa, primeiro passo, crie uma classe para representar o tema escolhido. Então, eu vou criar uma classe. A primeira coisa, antes da gente começar a criação das classes, você vai ter que criar um projeto. Então, clicar aqui nesse ícone, o nosso projeto vai ser uma aplicação Java, próximo, você vai dar um nome para o seu projeto. No meu caso aqui, eu vou colocar tarefa01 e vou colocar o meu nome. Você pode colocar o nome que você achar mais conveniente. Lembrando que o tutor a distância vai corrigir essa tarefa, então é legal você colocar um nome sugestivo. Então, eu vou finalizar, não precisa marcar nenhum checkbox desse. Finalizar. Então, o NetBeans criou o meu projeto. Ele criou o meu projeto com duas pastas padrões aqui, pasta de biblioteca e pasta de pacote de código fonte. Você não precisa mexer nisso. E agora sim, a gente vai para o passo a passo da tarefa. Então, o passo 1 ali, crie uma classe para representar o tema escolhido. Você vai criar uma classe para o tema que você escolheu lá no recurso de escolha. No meu caso, o meu tema escolhido hipoteticamente aqui foi carro. Então, eu vou clicar com o botão direito, novo, classe. O nome da minha classe, carro. Então, eu criei a minha classe carro para poder concluir essa primeira etapa da minha tarefa aqui. Então, eu vou voltar aqui. Eu só vou apagar esse comentário automático que ele deixa, só para a gente se concentrar no que realmente é importante. Vou voltar agora, passo 2. Criar uma superclasse para poder herdar, para que a nossa classe possa herdar. Vou usar o mesmo exemplo que eu trabalhei para poder explicar sobre encapsulamento e herança. Então, eu vou criar uma classe veículo, que vai ser a minha classe genérica. Então, veículo é a minha classe genérica. Também vou apagar esses comentários desnecessários. E vou voltar agora para o passo 3. No passo 3, eu tenho que criar dois atributos genéricos na minha superclasse. Então, eu estou aqui na minha superclasse, vou criar dois atributos genéricos. Vou utilizar os exemplos que eu tinha criado anteriormente, que seria int ano e string marca. Como eu sei que nós vamos trabalhar o conceito de encapsulamento, você também, quando estiver criando a sua, vai colocar um modificador de visibilidade private antes da declaração dos seus atributos. Ok? Então, o passo 3 está feito. Criei dois atributos genéricos da minha superclasse. Agora, o passo 4. Criar dois atributos específicos na classe do tema escolhido. Vou vir para a classe do meu tema escolhido, carro, e vou colocar aqui. Vou usar o que eu já tinha usado, int número portas, e vou criar mais um. Vou criar o tamanho do porta-mala. int tamanho porta-malas. Seria a quantidade de litros que tem o porta-mala do meu carro. E vou também colocar um modificador de visibilidade private para a gente poder encapsular esses campos posteriormente. Então, esse é o passo 4. Criei dois atributos específicos na classe do meu tema escolhido, no meu caso, carro. Agora, o passo 5, e o último passo. Eu vou criar os métodos setget para poder encapsular os atributos que eu criei anteriormente, nas duas classes. Como que eu faço isso? Eu poderia criar isso à mão, digitando todos os métodos, mas no NetBeans, nessa ferramenta de programação, nessa IDE, nesse ambiente de desenvolvimento, a gente pode utilizar um recurso que ele já nos oferece, que é clicar em cima da classe, com o botão direito, escolher a opção refatorar, encapsular campos. Eu estou na classe carro, e vou encapsular os campos número de portas e número porta-malas. Então, eu vou vir aqui, e vou marcar o checkbox. Tanto o checkbox para poder criar os métodos get, quanto o checkbox para poder criar os métodos set. Vou mandar refatorar, e ele vai criar automaticamente aqui, get número de portas e set número de portas, para o meu atributo número de portas. E get tamanho do porta-mala, e set tamanho do porta-mala, para o meu atributo porta-mala. Ele automaticamente gera esses comentários, que eu também vou tirar, só para o nosso código não ficar tão poluído. E aqui eu tenho a minha classe carro, que é a classe do meu tema, com os dois atributos específicos, com o modificador de visibilidade private, e os métodos get set para cada um deles. Vou fazer a mesma coisa para veículo, clicar com o botão direito, refatorar, encapsular campos, criar métodos get, e criar métodos set. Refatorar, vou apagar os comentários desnecessários. Pronto. Aí agora, para poder, só está faltando um detalhezinho, que é a minha classe do tema escolhido, eu criei essa classe, mencionei que essa classe vai ter que herdar da minha classe genérica, que no caso é veículo. Para poder herdar, eu vou colocar extends, lembra que a gente comentou sobre isso, extends, e ela vai herdar de veículo. Extend veículo. Então, eu tenho a minha classe carro, que herda de veículo, ela tem dois atributos específicos, e os métodos get set. E veículo tem dois atributos, que vão ser fornecidos para a minha classe específica, e os atributos get set. Então, aqui, você pode compilar o teu projeto, clicar com o botão direito, mandar compilar o projeto, construir, ele vai compilar todas as classes, finalizado, então não deu erro, pronto. Minha tarefa 1, concluída, posso enviar pela sala virtual. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte da nossa tarefa, até a próxima.